Música Boa tarde, estamos no ar para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. E hoje, segunda-feira, segunda-feira, dia 13, para você que acompanha o nosso programa todos os dias, uma boa semana para você. Já começamos aqui falando, nessa semana, para o início dessa semana, o que aconteceu no final de semana, um final de semana violento na região do Vale do Paraíba. Nós vamos falar sobre homicídio em São José dos Campos, aliás, na sexta-feira foi registrado um homicídio na Zona Sul. Uma jovem de 14 anos foi assassinada, uma história meio escabrosa, né? Para chegar aí até o motivo dessa morte, cabe a polícia investigar. Cabe o departamento de investigação da polícia civil, a DIG, esclarecer mais esse crime. Como se não bastasse a morte da jovem, tem a morte de mais uma pessoa. Uma pessoa foi agora, de ontem para hoje, né? Foi nessa madrugada. Começou ontem, um jovem também foi assassinado, nós vamos falar disso agora. Na cidade de Ubatuba, um outro morto a pauladas. E assim sucessivamente. Será que é por conta do indulto, hein? Será que é por conta desse indulto do Dia dos Pais? Você vai acompanhar daqui a pouco também, aqui no programa. Um sujeito que ele não é casado, não tem filhos, o pai mora numa outra região e ele recebeu o indulto. Será que a postura da secretaria é esvaziar o sistema carcerário? Será que é isso, hein? Tá bom, ele saiu, já se envolveu com o tráfico de drogas no indulto, hein? Era para voltar na terça-feira, né? É um prazo máximo. Saiu da cadeia, já procurou um local que vendia droga para já começar no tráfico para levantar um dinheirinho. Cana está preso! Eu vou falar sobre isso daqui a pouco aqui no Vale Urgente. Bom, muitas pessoas ligam para cá e falam Tony, eu gostaria de participar do seu programa, mas político não pode. Então não adiante, se não gosta de ficar ouvindo advogado, olha aqui eu conversei com um advogado fulano de tal, ele disse que o político pode falar, Tony, o outro diz não, não pode. Eu aqui não fico ouvindo conversa fiada, vamos direto à fonte. Eu pedi para que o doutor Marcos Pagan falasse conosco, explicasse, desse uma explicação aqui para os nossos telespectadores e para você político também, eleitor, o que pode e o que não pode nessas eleições, para vereador e para prefeito, tá certo? Então é o seguinte, com relação ao que pode e o que não pode, boca de urna, a questão da internet, não é verdade? Que, aliás, o sujeito põe na internet, divulga o que ele quiser na internet. Se for pago isso, você é passivo de multa e pode perder também a candidatura, pode ter a candidatura impugnada. Coloca o doutor Marcos Pagan, juiz eleitoral, para falar conosco sobre esse assunto, que vai esplanar aqui e você fique bem atento, aumenta o volume do seu televisor para saber o que pode ou o que não pode. Coloca o juiz para falar conosco. Bem, a boca de urna está proibida desde 97, então no dia da eleição não é permitido nenhum tipo de arregimentação do eleitor. Isso quer dizer o seguinte, não pode o corpo a corpo. No dia não pode distribuir planfleto, não pode usar carro de som, não pode tentar convencer o eleitor. O eleitor teve bastante tempo para se preparar, então nesse dia não pode ser feito nada disso. O que pode no dia da eleição é o que a gente diz, é uma atividade parada, passiva, ou seja, ele pode manter uma bandeira, uma pessoa mantendo uma bandeira, desde que não haja uma aglomeração de pessoas, ele pode eventualmente estar com a camiseta na hora de votar, mas ele não pode tentar convencer o eleitor no dia da eleição. O que diz eleitoral em relação à poluição visual? Diz que é permitido colocar cavaletes em vias públicas, desde que não atrapalhe a circulação de pessoas ou de veículos. E proíbe várias manifestações, como por exemplo, o outdoor é proibido, não é? Em determinados casos, a pintura de muros precisa verificar se observou a lei eleitoral, então o juiz vai verificando se foram observadas as normas da justiça eleitoral. No entanto, é preciso também mencionar sobre a poluição sonora. Carros de som, pode? Pode. Das 8 às 22 horas, pode, desde que ele não atinja determinados locais, onde há repartições públicas, onde há escolas, onde há hospitais, nesse local 200 metros de distância. Se ele não observar, ele pode ser até mesmo recolhido o carro de som, e o candidato vai responder perante a justiça com aplicação de multa. Neste ano, a legislação eleitoral previu não permitir nenhum tipo de brinde, botão, camiseta, caneta, seja o que for, não pode distribuir para os eleitores. Mas, infelizmente, em algumas cidades ainda ocorre, de as pessoas fazerem promessas de cargos, de trabalho, ou até mesmo das cestas básicas. Aconteceu isso, isso é crime, é uma violação grave à legislação eleitoral e até a legislação penal, precisa informar a justiça eleitoral para que o juiz possa tomar providência e extirpar esse tipo de candidato, porque a sociedade não aceita mais esse tipo de coisa. O grande desafio da legislação eleitoral e da própria justiça eleitoral foi compatibilizar essa nova realidade, que são as redes sociais e a internet, à legislação eleitoral. A internet é um território livre, as pessoas podem realmente utilizar delas para dar informações, é uma mídia importante, pode manter site, pode manter blog, pode manter páginas nessas redes sociais. No entanto, tem algumas regras. A primeira delas, se enviou algum material de propaganda e de publicidade para o eleitor, é preciso que haja um mecanismo para que o próprio eleitor possa se excluir e não mais receber. A segunda coisa é o conteúdo. A lei eleitoral também vai verificar se o conteúdo dessas manifestações, dessas publicidades são lícitas ou não. E terceiro lugar é que não pode ser feita a propaganda paga na internet, tem que ser gratuita. Então, se houver algum pagamento, por exemplo, nessas redes sociais, é irregular e o juiz vai tomar a providência. O importante é o eleitor e o político saber que na internet a fiscalização funciona. Não só na internet, como em relação à poluição visual, à poluição sonora. A justiça eleitoral está atenta e o eleitor, me parece também, está mais maduro, está atento. Ele verifica qual é a postura do candidato durante a eleição, já sabendo que esse candidato, ao exercer um cargo público, pode ser uma pessoa, vai ter uma atuação adequada ou não. Muito obrigado ao doutor Marcos Pagan, que veio para prestar serviço aqui para a comunidade. Muito obrigado ao juiz eleitoral, que nos atendeu prontamente para esclarecer essas dúvidas aí, porque você não sabe como proceder. Recentemente teve um caso na região do Putim, que o sujeito abriu o som, achando que ele estava dentro da lei. E do outro lado, era uma escola. A diretora veio falar com o sujeito, não tomou providência, chamaram até a polícia. Então, candidato de primeira viagem, preste bem atenção. Se não sabe, é bom que você se informe para não causar transtorno a outras pessoas. Ali você já perdeu o voto, pode ter certeza disso. tirando o sossego das pessoas, atrapalhando o ensino ainda. É brincadeira um negócio desse, né? É brincadeira, hein? Bom, tem vários homicídios que não foram ainda esclarecidos. Tem o crime do Pernambuco, nós colocamos aquela violência aqui, né? Mostramos para vocês. Tem o crime do contador, que ainda nenhum esclarecimento ainda. A família ainda não nos procurou para dizer que o crime foi esclarecido. Tem, olha, e outros e outros crimes aí. Como se não bastasse nenhuma pessoa que liga aqui para cobrar e eu tenho que colocar no ar. Pode pôr. Boa tarde. Meu nome é Natália, eu sou moradora do Jardim Santa Inês. O meu irmão, Sérgio Augusto Rosário, foi morto há três anos naquele clube do Vista Verde, Vale Show. Tem suspeitos. Até hoje não teve esclarecimento. O caso do meu irmão já foi arquivado. E isso é muito doloroso da gente ficar sabendo. E eu queria que você desse uma atenção para a gente. E a minha mãe sofre demais, Tony. E detalhe, o meu irmão morreu no dia 20 de junho de 2009. O neném dele, o filhinho dele, nasceu no dia 21 de julho, um meio depois. E até hoje, nada, nenhuma resposta. Parabéns pelo seu programa. Vocês estão vendo? Às vezes parece que está tudo, quando vêm aqui as autoridades, dizendo que está tudo sob controle. Uma jovem de 14 anos foi morta, precisa esclarecer, saber quem matou. Esse cara que foi morto agora, durante a madrugada, eu vou falar desse assunto daqui a pouco, precisa saber quem foi que matou. Então, tudo isso, gente, está pendurado aí no cabide. E depois é muito fácil. Caso arquivado. Ué, mas não sabe quem matou? Isso acaba incentivando as pessoas a praticar outro tipo de crime. Tony Blade. Olha, um ator foi preso em flagrante no final de semana, por ter praticado um estelionato. É uma história que nós vamos contar aqui no programa. Eu pedi até para preservar o rosto desse jovem de 30 anos, com uma família bonita, uma família maravilhosa, uma família linda, uma filha... Pelo amor de Deus, né, gente? O que leva o sujeito a praticar um negócio desse? E ele vai dizer para vocês o que levou ele a tentar extorquir o ex-patrão. Sabe o que foi? A maldita novela que todo mundo se prende ali. Incentiva o sujeito de cabeça fraca a praticar um crime desse. Dá um tempinho que eu falo mais sobre esse assunto. Daqui a pouco, depois do intervalo.